Olá, você que acompanha o 3 Quarto Cego, eu sou o Danilo Sanchez Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui para te apresentar o capítulo 8 de Glaucoma, a estúpida ideia de Glauco. O Glauco estava com aquela ideia de pesquisar a vida do Roberto e vai expor isso para a Renata. Só que parte da ideia dele é meio estúpida, meio idiota, vai deixar a Renata e a Oma muito assustadas. Mas não é por isso que a Renata não vai deixar de levar em consideração a ideia. Então, compartilhe esse link, leia, deixe seus comentários e valeu!